Daniel, o safadão, eu não sei mais o que vou fazer Quando te vejo é pra te beber E todo dia vem na minha cama Chamando o safadão porque te ama Vim na boca, bota, 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 bota Bota, 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 bota E segue, bota, 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 me sentando Me sentando e me botando E frega, bimino, vai! Eu não sei mais o que vou fazer Quando te vejo é pra te beber E todo dia vem na minha cama Chamando o safadão porque te ama Eita, bota! Bora, meninas, bora! Pra empregar, pra empregar, vai! Menina, emprega O safadão é um sucesso 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 Um só maltratou aquele que te fez bem O papo já é tarde, se lascou meu bem Já tô iodo Se lascou, viu, já tem um love Tenho um love e você não tem Se lascou, viu, já tem um love Tenho um love e você não tem O papo já é tarde, se lascou, viu, já tem um love Você me deixou, pensou que eu era ninguém Que sou maltratou aquele que te fez bem O papo já é tarde, se lascou meu bem Já tô iodo Se lascou, viu, já tem um love Tenho um love e você não tem Se lascou, viu, já tem um love Tenho um love e você não tem Ahorta, mamãe Gema safadão Só quem tá solteiro aí, quem tá solteiro aí, quem tá solteiro aí, quem tá solteiro, menino Eu tô solteiro A mulherada mais linda do Brasil Eu tô solteiro Quem tá solteiro, não lhe deu A minha mulher me deixou, eu tô solteiro, eu sou preto Tome cabaré, tome cabaré, tome cabaré até morrer Tome cabaré, tome cabaré Tome cabaré, tome cabaré até morrer Já tem a papiana, ozinha foi convocada pra me beber comigo E dançar minha rojada Já tem a papiana, ozinha foi convocada pra me beber comigo Eu tô solteiro Eu tô solteiro Quando a mulherada mais linda do Brasil Eu tô solteiro Quem tá solteiro, não griteu A minha mulher me deixou, eu tô solteiro, eu sou preto Tome cabaré, tome cabaré, tome cabaré até morrer Senta sábado e dormindo, não botei pra dormir Tome cabaré, tome cabaré Chamei a menininha, a patrícia foi convocada Pra me beber comigo e dançar minha rojada Tomei a papiana, ozinha foi convocada Pra me beber comigo e dançar Eu tô solteiro A mulherada mais linda do Brasil Eu tô solteiro Quem tá solteiro, não griteu aí Eu tô solteiro Eu tô solteiro, não griteu aí Tome cabaré, tome cabaré, tome cabaré Estrela do sono, toca sapadão Olha só a bolinha Ainda vistei uma bola e nem mandou na dos olhos Jamei lá duas ruas pra curtir a soma só Comprei um energético calificado no E aí, não! Dininau, nu-nau, dininau, não-nau Agora a curra é fazer um peito bem legal Dininau, nu-nau, dininau, não-nau Namora agora é fazer um peito bem legal Eu avistei uma bola e nem mandou na dos olhos Jamei lá duas ruas pra curtir na zona sul Comprei um energético calificado no Dininau, nu-nau, dininau, não-nau Amor agora é fazer um peito bem legal Dininau, nu-nau, dininau, não-nau Amor agora é fazer um peito bem legal Dininau, nu-nau, dininau, não-nau Amor agora é fazer um peito bem legal Dininau, 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 não-nau, não-nau Amor agora é fazer um peito bem legal Dininau, ultim, de." Dininau, ultim, safado E hoje é sexta-feira, vou ligar meu paretão A violina, toda arrependendo o rabinão Sexta ou domingo, ela volta pra beber Bebe tudo, come tudo, ainda trata pra comer Por isso, mulher, tá, vou desafiar Primeiro popozão, quando o sapatão voltar Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quiero ver Quero ver E aqui é que é isso papá O que é que é isso papá Culeras do Luciano, também toca essa panela E hoje é sexta-feira, vou ligar meu paretão Uma menina que tá entendendo o abertão Fez dar um comigo, ela não falta pra vender Bebe tudo, fome tudo, rei da gata pra comer Por isso mulher atrás, eu vou lhes afinar Primeiro bobozão, quando o sábado mandar Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver E aíem que eu quero ver O sapadão é um sucesso O sapadão é um sucesso Menino, bala o sapadão Valeu, doutor Norim Tô com o sapadão Tá com o sapadão Deixa a tristeza de lado Amor no passado O que eu quero é você A flávia que você derramou Nossa alegria e a dor Vai florescer Deixa a tristeza de lado Amor no passado O que eu quero é você A flávia que você derramou Nossa alegria e a dor Vai florescer O fone até ligar E quando acordar Tem todo o brusher Não basta de falar Mas vou entender Que tudo em mim é pra você O sapadão é um sucesso Deixa a tristeza de lado Amor no passado O que eu quero é você A flávia que você derramou Hoje a alegria e a dor Vai florescer Deixa a tristeza de lado A dor no passado O que eu quero é você A flávia que você derramou Hoje a alegria e a dor Vai florescer E pode até ligar E quando acordar Não pode dizer Não basta de falar Mas vou entender Que tudo em mim é pra você É que eu quero é você O sapadão O sapadão É que eu quero é você Sucesso O sapadão O sapadão O sapadão O sapadão O sapadão Espero que não vale pra ele E a gente tá feliz assim Dentro de quatro paredes Com nosso amor no fim Sei que não gosta dele Mas é gostoso assim Dentro de quatro paredes O nosso amor no fim É que eu te chamo pra lançar Nunca vou te deixar Se você não contar Minha mulher nunca vai desconfiar Vou sair pra jogar E o marido não luta É que eu te chamo pra lançar Nunca vou te deixar Se você não contar Minha mulher nunca vai desconfiar Vou sair pra jogar E teu marido não luta O sapadão É que eu quero é você Sucesso Espero que não vale pra ele E a gente tá feliz assim É que eu te chamo pra lançar Não tanto vou te deixar Se você não contar Minha mulher nunca vai desconfiar Tô saindo pra trabalhar E teu marido encher o cu no bar É que eu te chamo pra lançar Não tanto vou te deixar Se você não contar Minha mulher nunca vai desconfiar Vou sair pra jogar Pra nãoahan Pra não dou se encontrar Não tanto içam pra lançar Minha mulher nunca vai desconfiar 樋 koran É que eu te chamo pra lançar E que é isso menino tá com pau? É que é isso menino tá com pau? Obrigado.